Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês, é meus amigos, meus queridos amigos, agora a gente tem aí um problema, né? O Xbox Series S tá nesse dilema, se vai aumentar, se não vai aumentar, mesmo que a Microsoft volte atrás, né? Foi anunciado pelos grandes sites que a própria Microsoft respondeu de que o console Xbox Series S vai pra 3.600 reais e só o fato da Microsoft falar desse aumento deu um resultado extremamente negativo. Algumas pessoas correram pra comprar o Series S enquanto ele ainda estava num preço baixo, mas o varejista quer ganhar dinheiro, é óbvio, e ele não ia deixar passar uma oportunidade de subir o console já, não é verdade? E começaram a subir o console em várias, pra não dizer todas as lojas, então quem comprou, comprou por um preço mais acessível, quem não comprou vai ter que pagar mais caro, como eu vou mostrar pra vocês. E aí me surgiu a ideia nesse vídeo de falar sobre o que você faz com 3.600 reais hoje em relação a consoles. Dá pra montar, por exemplo, um PC pra jogar videogame? Um PC Gamer legal? Dá pra montar um PC Gamer? Vamos mostrar aqui pra vocês se dá ou se não dá. E eu digo mais, será que vale a pena comprar um Xbox Series X no lugar do Series S? Ou um Playstation 5? Vem comigo que eu vou trazer pra vocês todas as informações agora, beleza? Pra começar, eu fiz uma pesquisa sobre o preço do Xbox Series X e S também, né? Eu estava procurando e tal. E galera, vamos lá. Falando de Xbox Series X, nós temos o S, que está aí pra subir pra 3.600. O X, ele está na casa dos 4.200, 4.000, depende do console, né? Esses que vêm com jogos são mais caros mesmo, tá? Mas existem opções sem jogos. E eu dei uma pesquisada, dei uma olhada, está na casa dos 4.200 reais. Essa é a média dele ali. Dificilmente você acha mais barato que isso. E toma cuidado, inclusive, né? Não vai comprar em lojas desconhecidas. Mas nas grandes magazines, você vai achar aí na casa dos 4.200 e tal. Depende do pacote, tá? Então, por 3.600, você não compra um Xbox Series X. Vai ter que juntar um pouquinho mais, beleza? E aí nós temos aqui algumas opções que eu já cliquei em vários desses links aqui, né? E olha que interessante. Nós tínhamos o Xbox Series S por 2.097. Só como a Microsoft falou que ia aumentar, muita gente foi lá e comprou, aumentou a demanda, né? E os lojistas vendo que vai ter esse reajuste, já começaram a melhorar o preço pra eles, né? Aumentar o preço pra eles ganharem um lucro maior. Se você clicar, por exemplo, nessa aqui, ó. Tá 2.097 aqui, certo? 2.097. Só quando você clica nesse preço, no link dessa loja, olha o preço que já está. 2.744. E sabe o que o consumidor vai pensar? Pô, tá barato. O console agora custa 3.600. Eu tô pagando mil reais a menos, ó. Ele tá com 2.700, quase mil reais a menos, né? Uns 900, 800 reais a menos aí eu vou pagar. Então tá valendo, o cara corre lá e compra. Mas você já tá pagando caro. Porque antes, esse mesmo console nessa mesma loja, estava por 2.097 antes do anúncio do aumento. E pasmem, o Xbox Series S em promoções chegava a custar 1.800 reais. Meus amigos, chegou a custar 1.800 reais um Xbox Series S. E agora, você olha aqui os preços, quando você clica em cima do anúncio, ó. Quer ver? Vamos clicar nesse aqui. Ó, tá 2.324, preço razoável, não é verdade? Casas Bahia. Vamos clicar pra ver qual vai ser o preço dele. Deixa eu carregar aqui. Aê, vamos lá. Vamos clicar pra ver. 2.324 ali, né? Vamos ver quanto que tá aqui, ó. Foi pra 2.596. Não adianta. Você não acha mais abaixo desses valores. De 2.500, que é o preço recomendado lá pela Microsoft, pra cima você vai achar. Você não vai achar mais baixo que isso no momento. Aliados, e se eu procurar numa promoção? Será que eu não acho aí no final de ano? Pode acontecer, né? Pode acontecer. Mas de 3.600, os caras não vão. Você não vai mais encontrar por 1.800, por 2.000 reais no Series S. Esquece, beleza? E nós temos aqui no Zoom, né? Que costuma pegar ali as lojas que tem o preço mais em conta do console, do menor preço, né? Ao maior ali, os menores preços que você encontra. Nós temos aqui, por exemplo, o menor preço que você encontra é 2.500 no Zoom. 2.500 reais à vista, o menor preço do Xbox Series S. Não tem jeito, galera. Aí, uma outra alternativa que muita gente pergunta. Dá pra comprar um PC legal, um PC gamer bacana, pelo preço de 3.600 reais, que é o novo valor do Series S? Fui pesquisar, encontrei aqui na Pichal um PC até meio parecido com o meu, né? O meu também é um i5-10400, né? De processamento ali e tal. Uma GeForce RTX 3060, só que a minha é de 12 gigas. Esse aqui tem 16 gigas de RAM, mas o meu tem 32. Então, tem algumas variações aqui. E tem SSD aqui. Esse PC é bem parecido com o meu, com pequenas variações, né? A minha RTX é de 12 gigas e no lugar de 16 gigas de RAM, no meu tem 32. É só isso que muda. De resto, esse PC é bem parecido com o meu. Galera, esse PC custa 6.150 no preço normal, né? E em promoção aí, você tem ele por 3.669,80. É o preço mais próximo do Xbox Series S com aumento, né? E eu vejo que algumas pessoas têm um preconceito com o PC. Eu também tinha, é absolutamente normal. Eu achava que o PC, como eu trabalho o dia inteiro no PC, né? Eu achava que, tipo, como que eu vou jogar à noite, né? E tal, não dá. É cansativo ficar sentado na mesma posição que eu trabalho pra jogar, né? Que eu já me canso durante o dia. Pois bem, eu arrumei uma alternativa. Aqui no meu setup teve como eu adaptar uma forma de eu jogar como se eu estivesse jogando na minha TV. Então, pra mim, ficou de boa. Porque, mano, não mudou nada. Eu tenho aquele controle da 8-bit 2, que é com fio, né? É aquele controle que é pra Xbox e pra PC, que é licenciado pela Microsoft. Você conecta no PC, meu querido amigo. O jogo já nem pergunta se você quer configurar controle nem nada. O jogo do PC já entra direto conectado no seu controle ali e tchau. Você joga ali de boa, entendeu? E deitadinho, sentadinho ali e tal, do jeito que você montar. Então, vai depender muito também do seu espaço e tal, que você tenha pra poder usar. Um amigo meu, que eu sugeri pra ele utilizar, já que ele reclamava muito dele ficar cansado. Ah, eu fico muito cansado, mano. E tal. Eu fico muito quebrado e tal, com o trabalho, que eu trabalho o dia inteiro no PC. Eu queria ligar na minha TV, né, mano? Aí eu falei pra ele, cara, liga direto na sua TV. O que ele fez? Ele comprou um HDMI, um cabo HDMI, ligou na TV dele e tá lá se divertindo no PC dele. Jogando emulador, jogando um monte de coisa que ele curte. Tudo porque o PC, ele dá pra ser adaptado, sim, no seu setup. Vai depender do seu espaço. Tem vezes que pode ser que não dê, beleza. Mas até pra você transformar num videogame um PC é possível hoje, sabe? Pra você não usar só como PC, usar como um console, praticamente, é possível. Eu faço isso. E, galera, por que que o PC é um ótimo custo-benefício? O Xbox Series S aumentando, deixou de ser o maior custo-benefício que a gente tinha, né? Porque, querendo ou não, você não achava um PC por R$ 1.800, R$ 2.200 com as configurações do Series S. Agora, por R$ 3.600, você já começa a achar algo parecido ali. Então, por que que o PC é uma boa alternativa pra muita gente, né? Primeiro, você tem sites como a Epic Games Store, né? Lojas que oferecem jogo grátis sem você pagar um centavo pra nada. Caras, eu tenho uma biblioteca na Epic Games Store gigantesca. E eu não paguei R$ 1.000, eu tenho, acho que, 50 jogos. Eu não pegava todos, senão eu teria muito mais. Eu tenho uns 50 e poucos jogos. E olha aí, ó, os jogos que vão entrar de graça essa semana, né? Até o dia 2 de novembro vai entrar esses dois. E do dia 2 em diante vai entrar esses dois. Então, e o que que eu paguei pra ganhar isso aqui? Eu paguei assinatura pra jogar online? Não, não paguei absolutamente nada. E eu vou ganhar os jogos que rodam perfeitamente no meu PC. Vocês estão entendendo? E às vezes eu rodo até melhor do que no console. Eu, por exemplo, aqui no meu PC, eu joguei Starfield melhor do que lá no console Xbox Series X. Porque no PC a gente joga até 60 FPS de boa, entendeu? 72. O meu chegava até 144 FPS, aí caia pra 120, né? Nos menus e tal. Depois, quando você ia pro in-game, ficava de 72 a 42 FPS rodando melhor do que no console. Que se limita a 30 FPS, né? Então, você tem até em questão de desempenho uma qualidade melhor num PC igual ao meu, por exemplo. E aí você tem uma loja como essa aqui, que te dá jogo grátis e aí você tem que assinar nada. Vocês estão entendendo? E nós temos também pra falar de... Ah não, aliados, mas pô, eu já jogo no Xbox e tal, eu não quero mudar? Beleza, senão é obrigado a mudar. Mas se for porque você está com medo de perder o Game Pass, por exemplo... Cara, olha isso aqui. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Tô aqui no PC Game Pass, certo? É um aplicativo do Xbox no PC. Aqui, você tem acesso a uma biblioteca gigantesca de jogo lá do Game Pass. Inclusive, tem jogo, né? Que só tem aqui, né? Que só tem aqui no PC, que não tem nos consoles. E tá aqui, ó. EA Play. Os jogos da EA Play. Se eu quiser jogar um Dead Spaces, eu instalo aqui e jogo. O fifim aqui, né? Tá vendo? Então, tudo com Game Pass. O PC Game Pass. Porque a Microsoft hoje, ela tornou o PC o seu console também. Com o ecossistema deles expandindo. Você pode jogar pela Cloud Game. Tem aqui a opção no aplicativo. Não dá pra vocês verem, mas tem a opção de eu ativar aqui a Cloud Game. Posso jogar o jogo pela Cloud Game. Então, assim... Você não vai perder o Game Pass. Você vai continuar podendo ser assinante. Ah, aliados, eu tenho ainda um ano. Eu tenho dois anos de Game Pass Ultimate. Ótimo. Você pode usar o PC Game Pass com essa assinatura. Funciona aqui no PC. Outra coisa. A minha biblioteca aqui, ó. Os meus jogos adquiridos de PC. Eu não comprei no PC. Eu comprei no Xbox. Muitos jogos que você comprou no Xbox é Play New Year. Você não vai perder uma parte da sua biblioteca. Vai continuar com você no PC e outra. Amanhã ou depois você pode entrar num novo Xbox. Quando essa poeira baixar, né? Você pode comprar, adquirir um Xbox novo. Quando a sua situação financeira melhorar ou sei lá. Você continua com os seus jogos na sua conta. Você não vai perder. Você vai continuar usando sua conta no PC de boa. Não vai perder sua conta nem nada. E tá aí os jogos pra vocês verem, né? Que ainda é possível usar jogo do... Que você comprou até no seu Xbox. Aqui no PC de boa. Não são todos os jogos. Mas os jogos que forem Play New Year você tem acesso também. E tem a Cloud Gaming, né? Que você pode usar aqui no PC também. Se você for assinante Ultimate do Xbox Game Pass. Beleza? Então, essa ideia de que... Ah não, eu vou perder tudo. Fica tranquilo. Você não vai perder. Não vai perder nada, na verdade. Tá? Então o PC se tornou hoje... Já era muito bom ter um PC. Já era um custo-benefício legal. Mas hoje, por esse preço aqui, né? Se nós compararmos que o console mais barato tá nesse valor aproximadamente. Isso aqui se tornou a melhor opção. Maior custo-benefício, tá? E a última opção que eu recomendaria pra vocês. Que tá até em questão de preço um pouco melhor do que o Xbox Series X. Porque o X, ele tá na casa ali dos R$4,200, né? O PlayStation 5. O PlayStation 5 você encontra aí o mais barato por R$4,200. R$4,000, né? Aí você pode dizer assim... Ah, aliados, mas eu tô vendo aqui um por R$3.898. Esse aqui você já não vai encontrar mais pra esse preço. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Deixa eu clicar nele aqui pra gente ver, ó. R$3.900... Ah, R$3.900 também é R$4.000, ó. R$4.000. R$4.000, né? Vamos ver outro aqui, mais baratinho. Qual que tava aqui? Ó, esse aqui das Casas Bahia. R$3.779. Será que ele tá esse preço? Se você clicar, você vai ver que ele nem no estoque tá mais... Quando tá mais barato, né? Entre aspas... Ó, tá sem estoque. Infelizmente, não temos estoque pra esse produto no momento. Cês tão entendendo, galera? Que não tem nem opção de comprar abaixo de R$4.000, ok? Então, o PlayStation 5 e o Series X vai ter que juntar um pouquinho mais. Pelo menos aí uns R$500, R$600 a mais. Se você tá querendo muito ter algo pra jogar agora, agora... Eu acho que a melhor opção é o PC na casa aí dos R$3.700, vamos colocar, né? Seria o mais acessível no momento, ok? Pode ser que isso mude? Pode ser que isso mude. Pode ser que em promoções o PlayStation 5 caia o preço aí, né? Vai vir a Black Friday aí, então fica de olho, beleza? Fica de olho. Pode ser que você pegue aí um PlayStation 5 por um preço bacana. Tem aquele PlayStation 5 digital, né? A versão digital. Que tá mais ou menos na casa. Aí você acha até por uns R$3.600... R$3.600 eu não diria, mas uns R$3.800, R$3.900 você deve achar em promoção. É uma opção. É uma opção melhor em questão de consoles do que você pagar R$3.600 no Series S. Não é verdade? Ou junta um pouquinho mais e pega lá o Series X, né? Então essa bagunça que o Xbox fez, galera, com o preço, com o aumento do preço aí, joga a gente nos braços de concorrentes como o PC. A vantagem, no caso do PC, é que a Microsoft também está lá no PC. Então o usuário do Xbox não vai ficar tão fora assim, né? Ele vai se adaptar mais fácil no PC. E o Xbox já deixou claro, né? Que o que tiver no console vai ter no PC também. Então eu não teria medo se fosse vocês de arriscar. Caso você queira muito agora algo pra jogar, eu acho que o PC é a melhor opção no momento por questão de custo e benefício, tá? Tá bem barato o PC aí se você for analisar o que ele vai te oferecer. Beleza? Fora que PC você pode trabalhar, você pode fazer outras coisas. É triste que eu que gosto demais de Xbox tenha que chegar aqui pro meu público, né? Que também tem preferência por Xbox e falar, olha galera, hoje o Xbox não é mais o melhor custo e benefício, mano. Não dá pra você ter uma máquina pra você jogar hoje por R$3.600, sendo que ela não vale esse preço. Né? Mas a gente tem que ser honesto com vocês aqui, tá? Eu só perco com isso, né? Porque o meu canal cobre muito mais Xbox do que qualquer outro conteúdo, né? Mas o meu compromisso aqui é com a verdade. Trazer a verdade pra vocês é o que me importa. E eu espero que você faça uma boa escolha, né? De repente espera um pouquinho, vai numa Black Friday aí, compra uma promoção aí, um Xbox Series X ou S. Eu sei, galera, que a gente tem que dar uma mensagem pra Microsoft de que nós não vamos aceitar esse tipo de coisa. Porque se a gente começar a comprar e valorizar o que ela tá fazendo, ela vai continuar fazendo. Outras empresas vão ver que deu certo com ela e vão fazer também. Então eu acho que a gente tem que fazer toda a arbitrariedade. Por exemplo, lá na Plus, aumentou a Plus por um preço que você não acha justo, para de assinar. É o mais correto a fazer, entendeu? Se você acha que ainda vale a pena, continua assinando. Mas entenda que você tá dando pra empresa aquilo que ela quer. Ela vai ver que muita gente continua assinando, não vai mudar. A empresa só muda quando ela sente no bolso, beleza? E nós estamos sentindo no bolso e a gente não vai mudar? Se até a empresa muda, né? Então, sei lá. É a minha visão, minha opinião. Quero saber o que vocês acham aí nos comentários. Gostaram das sugestões? Gostaram das ideias? Deixa aí o seu comentário também, beleza? Junto com o seu comentário, deixa o seu like. E a sua inscrição aqui no canal é importante. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! E aí Legenda Adriana Zanotto